Nesse vídeo eu vou contar para você como foi a minha visita na Morar Mais Por Menos. Para você que não conhece, a Morar Mais Por Menos também é uma amostra de decoração que ela tem uma intenção de mostrar que é possível sim você ter aquele ambiente decorado de amostra de decoração na sua casa. Esse menos não seria que é mais barato ou coisas de segunda linha e sim remete a trazer para a realidade dos consumidores que estão decorando ou fazendo a sua casa. Eu visitei a amostra do Rio de Janeiro, que a Morar Mais Por Menos é carioca e já está na 16ª edição. Esse ano aqui em Curitiba nós vamos ter uma edição. Já tiveram outras, mas ficou alguns anos sem ter essa amostra aqui na nossa cidade. Mas no dia 1º de novembro ela vai ter aqui também e eu vou fazer um espaço lá junto com mais quatro profissionais, arquitetas e designers. Vou deixar o nome e o contato delas aqui na descrição do vídeo. E também eu quero trazer aqui para o canal o Diário de Obras, mostrar o nosso ambiente e mostrar esse conceito da Morar Mais Por Menos que é muito interessante. Logo que você entra em cada ambiente, ele tem o nome do profissional e o valor de cada item, seja material, seja serviço, que custaria preço de mercado para fazer um ambiente como aquele. Então, em determinados ambientes você pega e olha o valor que está lá na plaquinha e olha tudo que está lá e fala, caramba, eu posso ter isso na minha casa. Entendeu? Ah, está caro, mas se eu tirar essa geladeira, não colocar uma geladeira tão assim, colocar uma mais simples ou se eu colocar um sofá similar, eu posso ter um ambiente como esse na minha casa. Eu vou trazer aqui nesse vídeo quatro ambientes que me chamaram muito a atenção na amostra do Rio de Janeiro pela qualidade do projeto e pelo valor que custaria esse ambiente do que foi feito em relação ao que está entregue, ao que está exposto lá. Achei que ficou uma relação custo-benefício excelente. O primeiro ambiente é o apartamento Minicores da Camila Fleck. A Camila, nesse ambiente de quase 40 metros quadrados, ela trabalhou no estilo Memphis com bastante tons terrosos e pastéis e esse piso no Chevron que deu essa unificada deixou o espaço super agradável e super aconchegante. Além de, nesse ambiente com 40 metros quadrados, a gente tem espaço para sala, espaço de cozinha, um banheiro e um quarto. Então, ficou um ambiente bem completo. Eu achei que ficou bem trabalhado esse espaço na questão da iluminação. O conjunto como um todo está muito agradável. Já o quarto da filha, da Jerusa Fernandes e da Roselina Monteiro está homenageando a youtuber Gabriela Saraiva. Esse ambiente ficou muito interessante também pelo custo dele, que foi otimizado nessas prateleiras que são feitas em drywall e são pintadas. A marcenaria super otimizada e tornou o ambiente super aconchegante com um trabalho bem bacana da iluminação com diversas cenas que, no caso, foi pensado para a youtuber para que quando ela pudesse estar gravando os vídeos dela, ela tivesse diferentes cenários. O outro ambiente que me chamou muito a atenção foi o apartamento quinto andar da Marcela Bacelar. A arquiteta fez um ambiente elegante e despojado, feito com muitos móveis soltos, porque na proposta dela seria a pessoa que tem um apartamento alugado, na proposta da arquiteta, ela pode sim ter um apartamento decorado, ter um apartamento bonito e se ela trocar de imóvel, ela pode levar esses móveis com ela. Então, está uma proposta super interessante, num valor também que eu acho que tudo que tem ali entrega muito bem por aquele valor. O outro ambiente que eu vou trazer é o banheiro do casal apaixonado da Aline Manoel e da Ingrid Silva. Ele é em tons de rosa, contrastando com os metais pretos e ainda com aquele equilíbrio do cinza. Ele tem dois chuveiros, ele tem o banheiro com duas pias, que é uma tendência que as pessoas estão buscando ter já nos banheiros das suítes, dos sobrados e apartamentos novos, já buscando essa individualidade de cada um, mas mesmo assim os dois juntos e apaixonados. Eu achei muito bacana essa proposta. Está bem bonito esse banheiro mesmo. Esses ambientes que eu trouxe especialmente, eu acho que eles estão entregando uma relação custo-benefício muito interessante. Eu não falei os valores porque é muito relativo, mas como profissional, o que tem nesses ambientes foi um trabalho muito bom do profissional. Os profissionais souberam trabalhar com os custos, souberam trabalhar com os ambientes e entregaram ambientes maravilhosos. E pense, se eles podem fazer ambientes assim, então, na sua casa, na sua realidade, isso pode ser adaptado sim. Se você ficou curioso para ver como que vai ser o meio ambiente, namorar mais por menos, daqui de Curitiba, comenta aqui que eu estou louca para fazer o diário de obra junto com as meninas que estão fazendo comigo. Então, conforme for acontecendo, o projeto a gente está terminando, está em fase de aprovação lá pelo pessoal da Morar Mais Por Menos, mas tão logo a gente comece, com certeza vai ter esse conteúdo aqui no canal. Como eu estive no Rio também, eu visitei a Casa Cor do Rio. Então, os próximos vídeos já estou preparando, contando como foi a minha visita na Casa Cor do Rio. Mas, enquanto os vídeos da Casa Cor do Rio de Janeiro ainda não são publicados, eu vou deixar aqui a playlist das outras mostras de decoração que eu já visitei e já fiz vídeo aqui para o canal. Te vejo no próximo vídeo e lembre-se, você pode ter a Casa dos Seus Sonhos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho